Chegou, chegou, chegou a prosperidade do deserto, acabou Chegou e chegou, meu irmão foi feliz da vitória, chegou Hoje é comigo, primeiro dia da senhora, com mais profetidade da tua vida A tua cara, a vitória, a tua, liberta a sombria do pai aqui nessa morte Com a fé designar de Jesus Com a sessão da errada não se desfém Esperando sempre eu não largue sua cruz A última palavra ela não vem do mestre Nem do advogado ela vem de Jesus A última palavra ela não vem do médico Nem do advogado ela vem de Jesus Você olha no relógio, vem passando as horas Você olha, você diz, meu Deus, conta a demora Meu irmão é na angústia que Deus te socorre Deus já prepareu o corde pra tua vitória Toma peço nessa noite Até os seus amigos e a sua prova Disseram no mar, me sempre se encantou Pois promete, não esquece, ele é fiel Toma peço em um milagre, a vitória chegou A vitória chegou, a vitória chegou Não se torna a sua vida, a história contou Chegou, chegou, chegou De cantar e de chorar, passou Chegou, chegou, chegou A prosperidade o deserto acabou Chegou e chegou Peseitou na providência, a vitória Chegou, a vitória chegou A vitória chegou Peseitou na fuga, a vida a história acabou Chegou, chegou, chegou Tempo de cantar e de cantar e de chorar, passou Chegou, chegou Chegou a prosperidade o deserto acabou Chegou e chegou Deus me põe com providência, a vitória Chegou, a vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou A vitória chegou E chegou Tempo de cantar e de cantar e de cantar e cantar Pra morrer nessa noite Mas pra morrer nessa noite Ele tem que ter no vale